Durante uma entrevista para o canal de Johnny X no YouTube, Peyton Brown foi questionado se Robin expulsou Dayton de casa. Segundo boatos, o filho mais velho da quarta esposa de Cody teria se recusado a seguir os protocolos contra a Covid imposto pelo pai. Quando começou a pandemia, o patriarca da família Brown impôs regras que fizeram a família se dividir. Apenas Robin e Mary seguiram as regras, mas ele passava a maior parte do tempo com a quarta esposa, já que seu casamento com Mary havia acabado. Enquanto isso, as outras esposas eram criticadas por não seguirem todas as regras. Na mesma época, o relacionamento de Cody ficou complicado com seus filhos Garrison e Gabriel. Os dois se recusaram a seguir as regras impostas pelo pai e também criticavam o fato dele passar mais tempo na casa de Robin. Peyton deu a entender que o que vem acontecendo na vida de Dayton se deve ao fato de Robin querer mantê-lo perto de casa. E não tem nada a ver com as regras impostas pelo pai. Segundo ele, Dayton está morando em um trailer fora da casa de Robin e que ela precisa cortar o cordão umbilical. Porque Dayton é um cara incrível, mas Robin é uma mãe muito protetora, por isso nunca o deixa sair do ninho. Vale ressaltar que Robin tem três filhos no primeiro casamento, Dayton, Brianna e Aurora. Depois que se casou com Cody, em 2014, ele adotou os filhos da quarta esposa. O casal tem dois filhos, Ariella e Solomon. Surgiram boatos que Dayton tinha ido morar com o pai biológico, mas Gwendolyn desmentiu essa informação e afirmou que o irmão está morando em um trailer próximo à casa de Robin. Os fãs ficaram preocupados após essas revelações, principalmente pelo fato de Dayton ser autista e poder estar sob pressão por causa das regras de Cody. Os fãs já desconfiavam que algo estava errado, depois que o rapaz não apareceu na última temporada do programa. Os fãs já desconfiavam que o rapaz não apareceu na última temporada do programa.